A gente já começa falando, claro, né? Como era de se esperar, repercutiu e tá repercutindo e muito até Brasil afora os preços dos ingressos para Marcelo Dias e Vasco pela Copa do Brasil. Agora, dia 27 aqui em Itajaí no Gigantão. Se liga. Todos os setores têm opção de meia entrada, mas os valores principais são os seguintes. Pra torcida da casa e pra torcida visitante, na descoberta, R$ 350,00 cada entrada e R$ 550,00 para que bancada coberta mandante. O sócio, claro, tá bem reforçado ali, não paga ingresso. As vendas começam amanhã, então, para prioridade para os acompanhantes pagantes dos sócios. Então, na segunda-feira, dia 19, daí começam as vendas para os demais setores, inclusive o setor visitante, que terá venda exclusiva através da internet, dia 27, nove e meia da noite, Marcílio Dias e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Bom, na primeira fase da Copa do Brasil, nesse jogo, o Marcílio Dias fica com 60% da arrecadação e o Vasco com 40%. O time de Itajaí deve ter um custo de uns R$ 200 mil para receber o Vasco por aqui. É uma organização totalmente diferente de uma partida do Campeonato Estadual, do Catarinense, por exemplo. Claro que essa, então, é uma das justificativas da diretoria Rubranil para esse valor salgado do ingresso. Concordo que quem é sócio tem que ter vantagem, né? Torcedores sabem, que já acompanham o jogo de Série B do Estadual, contra times aí como Jaraguá, o Operário de Mafra, Caçadorense, o Joaçaba, com todo o respeito, claro, merece curtir esse momento. E esse torcedor, que é sócio já há um bom tempo, está na boa, né? Está, inclusive, até tirando onda na rede social, porque já tem lugar garantido. Mas vamos combinar que o Marcílio é de todos, até do torcedor que não é sócio, que pode ser um dia, que é um torcedor misto de outros clubes, que vai uma vez ou outra, mas que apoia o Marinheiro, né? Que apoia, que está sempre junto. E o Marcílio precisa também dessa grana. O dinheiro desse torcedor é importante para o clube. Mas aí, para esse torcedor, vamos combinar que dia 27, final de mês, quando ninguém tem dinheiro mais no bolso, você vai ter dinheiro dia 27? Ficou complicado demais. R$ 350,00, se for em família, para aquele torcedor que vai lá na Converso do Marinheiro comprar o seu ingressinho, fica complicado demais, né? Vai privar esse torcedor, que quem sabe possa virar um sócio, ou um sócio em potencial no futuro, de ver esse jogo contra o Vasco. Já quanto ao visitante, e temos milhares de vascaínos que estão nos vendo aqui na nossa região, sonhando em ver essa partida, tem que entender o tamanho do Vasco da Gama, do tamanho desse jogo para o Marcílio Dias, e é por aí, né? R$ 350,00, poucas entradas também para o setor visitante. Enfim, são as opções, as escolhas que foram feitas aí pelo Marcílio Dias para esse jogo. O clube, claro, se organizando para essa partida, e a gente segue de olho. E quem passa pelo gigantão das avenidas, aqui no centro de Itajaí, já percebeu que o estádio está em obras. Olha só, mais precisamente no estacionamento pela avenida Marcos Konder. O clube está concretando todo esse espaço atrás de um dos gols, e corre contra o tempo para quem sabe liberar aí mais um espaço para essa partida. Um setor que seria em pé, uma espécie de geral, para esse jogo do dia 27. Se isso for confirmado, claro, junto a Corpo de Bombeiros, a questão da CBF também, o setor então será comercializado somente, atenção, somente depois que todos os outros ficarem lotados. Há um custo, nada oficial ainda mais, mais ou menos se fala, em R$ 150,00 cada, para esse possível setor atrás de um dos gols. A ideia do presidente Tarcísio Guedim, batir um papo com ele hoje pela manhã, com essa obra de 3 mil metros quadrados, e que vai custar mais ou menos uns R$ 200 mil, pensa, concretar todo esse espaço aí, é evitar lama, buracos no estacionamento do clube, e também que o Marcílio Dias possa ganhar um espaço para eventos, ali nessa área então, pela avenida Marcos Konder, essa obra que segue avançando e movimentando o estádio do Dr. Cílio Luz, e está já aí claro, já vivendo o clima dessa partida entre Marcílio Dias e Vasco da Gama, que ainda vai dar o que falar, principalmente nas redes sociais.